Avenida Senador Jonas Pinheiro. A cena agora é totalmente diferente. Você se lembra que há alguns dias a nossa equipe de reportagem da sua TV Amplitude esteve aqui mostrando uma situação de um buraco que já vinha aberto há muito tempo? Pois bem, a cena agora é outra. Que maravilha! Renan Bottega vai mostrar pra você como que ficou arrumadinho, o pessoal veio aí e arrumou. Essa tampona aqui é caprichada, viu? Concreta, inclusive, onde passou uma caçamba aqui. Imagina se o buraco estivesse aberto, aí já era, né? Olha aí, tá aí mostrando pra você o resultado. A nossa equipe de reportagem veio até a Avenida Jonas Pinheiro pra mostrar como estava a situação do buraco que estava aberto aqui, certo? E aí acabou sendo resolvido. Que maravilha! Parabéns aí aos responsáveis, parabéns à estrutura, parabéns àqueles que viram a reportagem e resolveram. A gente fica muito agradecido. Como está o seu bairro? Como está a sua rua? Qual é a bronca? Entre em contato através do nosso WhatsApp, porque a nossa equipe está sempre pronta para atender o seu chamado, o seu pedido de socorro. As imagens são de Renan Bottega. Jonas Luz, de onde havia um buraco, mas agora não tem mais, para o jornalismo da Record. É isso aí. E aí Obrigado.